Ele falou aqui, ó. Boa noite, amigos. Boa noite, pastor. Pastor, como você vê pastores que chamam orixás de demônio? Você compartilha dessa opinião, eu vou complementar um pouco a pergunta dele, em relação a como foi demonizada as religiões ou o culto de matriz africana em si dentro das igrejas evangélicas principalmente, né? Isso, lógico, tendo uma divulgação, uma disseminação muito maior por intermédio da Igreja Universal, a gente sabe disso. A Igreja Universal, ela trouxe isso, né? Essa... Até dos livros que eram lançados pelo próprio Edir Macedo. É, ele chegou a lançar alguns livros ainda que ele botava ali um caboclo de capa e falando sobre... tratando essas entidades como demoníacas, né? Como é que a gente, como dentro da Assembleia, dentro da sua igreja e dentro da sua concepção, você enxerga essa situação? Felipe, olha, primeiro eu quero deixar uma situação bem clara, é assim, a Assembleia de Deus, ela se tornou uma igreja a título de mundo, muito grande, muito ampla, e dado a sua coordenação e a sua gestão, houve, e devido a esse crescimento, houve uma necessidade onde hoje nós temos vários ministérios que são... cada ministério tem o seu presidente, o seu responsável. Então, obviamente, embora eu seja um pastor das Assembleias de Deus e eu seja presidente do ministério aonde eu estou inserido, eu não falo em nome da Assembleia de Deus, ok? Então, eu falo... eu sou formado em teologia e tudo que eu tratar aqui será dentro dessa casa ou dessa esfera teológica e bíblica, ok? Porque, às vezes, um pensamento de um determinado segmento religioso, seja ele uma vertente evangélica ou seja ela católica, não importa, mas muitas vezes não está amparado do ponto de vista bíblico. Então, a gente vai caminhar e nortear sempre focando esse contexto de trazer a Bíblia para junto. O que acontece é o seguinte, tudo que hoje nós conhecemos, nós assimilamos como sendo algo ou verdadeiro ou falso. Sim. Mas isso a partir de um conhecimento que eu adquiro. Agora, quando eu não tenho conhecimento, para uma grande maioria, para uma grande parcela de religiosos, é mais fácil, aquilo que eu não conheço é dizer isso, isso é das trevas, isso é demônio. Como, por exemplo, existem ataques ao psique que precisa ser tratado do campo da medicina e que, por muitos, isso é rechaçado como sendo a possessão maligna. E não é, é um distúrbio psicótico, a pessoa tem que ser tratada a partir da luz da medicina. Então, como ele colocou, ele usou um nome, os orixás. Eu entendo o seguinte, olhando para a Bíblia, eu vejo anjos de uma maneira diferente da religião. E, olhando para esses seres, eu vejo seres que são anjos e anjos caídos. Ok? Então, precisamos observar se, em questão, é alguém que faz parte da luz ou alguém que faz parte das trevas. O que eu não posso é generalizar esse assunto.